Quem vê o Mion, não vê o Marcos. O Marcos é de carne e osso. Grita. Vibra. Chora. Pra eu chegar aqui, eu tive que lutar. Passei por altos e baixos. Eu sei, hoje muita gente fala do Mion. Mas eu também sei qual banco fala com o Marcos. O banco que ajuda você a chegar lá. Porque te acompanha em cada degrau dessa escada. Que bom, Marcos. Itaú Uniclass. Pra você chegar lá. Que bom. Tchau. Tchau.